Informação útil que pode salvar uma vida, se não a sua, de uma pessoa que você gosta muito. Eu vou ensinar você hoje a fazer uma coisa no seu celular muito simples, muito fácil, mas extremamente útil no momento de emergência. Essa semana eu estava correndo num parque aqui perto da minha casa, fazendo exercício físico. Vi uma pequena aglomeração, algumas pessoas em volta de uma pessoa que estava deitada lá no chão. A gente já intui que essa pessoa não está bem, que essa pessoa não está legal. Como eu sou socorrista e dei aula nessa área, já corri lá para ver o que estava acontecendo e poder prestar ali os primeiros socorros se fosse necessário. Geralmente quando você sai para correr, e isso acontece comigo também, você não sai com carteira, documento, com uma placa dizendo quem você é, onde você mora e tal. E é difícil, numa situação de emergência, as pessoas conseguirem saber quem você é, se você tem algum tipo de problema, se você toma algum tipo de remédio, porque o sujeito está ali, está inconsciente. Então, feito os primeiros socorros, o primeiro atendimento, liga para o SEAT e já informa o que está acontecendo, os sinais vitais, aquela coisa toda. Você vai no bolso da pessoa e você encontra lá o seu celular. Bom, o celular geralmente tem algum tipo de bloqueio, algum tipo de senha que não permite acessar, por exemplo, a lista de chamada ali da pessoa para poder ligar para alguém, para poder identificar aquela pessoa. Então, você vai pegar o seu celular agora e você vai perceber o seguinte. Peguei aqui o celular da minha filha, porque como eu estou gravando o meu, não tem como mostrar o meu, então peguei emprestado o dela. Quando você abre aqui a tela de bloqueio e passa o dedo na tela, aparece aqui essa telinha, ou para fazer reconhecimento facial, ou para você colocar aqui a sua senha, e logo aqui abaixo está escrito chamada de emergência. Se você clicar em chamada de emergência, vai abrir para você esta tela aqui. E é aqui que eu quero que você preste atenção, porque aqui em cima a gente já cadastrou, no caso da minha filha, três contatos de emergência, mesmo com o celular bloqueado, eu posso clicar aqui na área de chamada de emergência, é clicar nessa pessoa que está aqui e ligar para alguém para avisar que algo aconteceu com essa pessoa. E aqui embaixo no cantinho, você tem aqui um ícone vermelhinho com chamados informações médicas. Se você clicar em informações médicas, você vai ver que vai aparecer aqui o nome da minha filha, Giovanna Lukman, vai aparecer aqui o tipo sanguíneo, se ela usa algum tipo de remédio para quem que a gente precisa ligar. Isso é muito útil. Já me aconteceu isso duas vezes na rua. A primeira vez a pessoa não tinha contato de emergência, portanto a gente fica ali desesperado porque quer ajudar, mas não sabe para quem ligar ou não sabe para quem avisar o que aconteceu lá. E nesta segunda vez, que foi o caso desta semana, a pessoa tinha o contato de emergência exatamente desta forma. Então quando eu peguei o celular dela e entrei ali no contato de emergência, é uma pessoa diabética que toma insulina, estava lá, sangue A positivo. E o nome da pessoa? Facilita demais o trabalho de quem está fazendo o socorro. E é simples de fazer. Então de novo, olha aqui, entra comigo. Eu digo, tela de bloqueio, arrasta para cima, chamada de emergência. Neste caso, como já está cadastrado, não preciso fazer nada. Se você ainda não tem o cadastro, aqui no cantinho está escrito mais ali, está vendo? Quando você clicar no mais, ele vai pedir a tua senha e vai pedir para você atualizar os teus dados. Cadastre pelo menos duas pessoas ali no seu cadastro de emergência e coloque os seus dados. Seu nome, seu tipo sanguíneo, se você souber. Se você toma algum remédio ou tem algum tipo de problema de saúde, faça a descrição lá, porque facilita demais a vida da gente e é simples de fazer. Show de bola? Informação útil que pode salvar uma pessoa que você gosta ou pode salvar você mesmo. faz lá e passa para as pessoas aí o vídeo se você achou interessante, porque pode realmente ajudar muita gente, tá bom? Beijo no coração, até a próxima.